Nossa senhora, rapaz, olha, você ficou bonito, hein? Cara, rapaz, vai pra lá. Calma, ó, você ficou bonito, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó, se analisando, pode falar o que for, velho. Olha lá, os homens também é vaidoso, cara. Desse pedacinho da orelha do senhor, ó, essa orelha do senhor, pra cima, não precisa mexer, já tá feita a barba. Então se você for fazer, é daqui pra baixo, pra não machucar, pra não errar o gosteiro. Entendeu? Você está um princeso. Para, rapaz. Tá bom. Agora é hora do pagamento. Agora é a parte dois. Vamos ver essas partes. Acerta com ele aí. Muito obrigado. Ok. Quanto que é o corte? Sessenta. Sessenta. Subiu. Vamos fazer o seguinte. Pra você, ó. Olha lá, escuta lá, rapaz. Pra você que é meu amigo, pra você que é meu amigo, vinte reais. Pra quem não é meu amigo, também é vinte reais. A diferença é que é meu amigo. Meu Deus, vem. Deus te abençoe. Tudo de um abraço. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Vem cá, dá um abraço nele. Dá lá, Fábio. Um abraço, rapaz. Ó. Ó. Agradece ele que deixou você um princeso. Banheiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Ó. Pera aí. Pera aí. Ô. Ô. Toda vez, toda vez que ele termina de cortar o cabelo, pra dar certo, pra dar o tchan, ele dá um beijinho. Vai lá. Dá o beijo lá, Fábio. Vai tomar banho, rapaz. Ó, meu segurança. Feliz Natal. Deus te abençoe. Eu tô de bom. Amém. Fábio, um Feliz Natal, rapaz. Obrigado, parceiro. Tô de bom, viu? Você pra família. Deus abençoe, tá? Obrigado por tudo. Desculpa alguma coisa, cara. Me divirta demais, viu? Obrigado por ter ajudado a gente. Deus abençoe. Falou? Falou.